Bom dia gente, eu não vou editar esse vídeo não, tá? Eu vou soltar ele do jeito que ele vai, tá bom? Vou gravar direto no celular e vou enviar direto para o celular. Só um baixo papo rápido com vocês. Mas, vocês sabem que ontem eu fui buscar o exame da ressonância e tiveram alguns problemas no joelho, tá ali? É claro que o joelho tá ali, né? Ele ainda tá ali. Mas cara, hoje tá doendo pra caraca, velho. Hoje tá doendo muito. Eu tive que andar muito ontem para pegar o exame. Assim, né? Se fosse andar, se o joelho tivesse bom, tudo bem. Mas a quantidade que eu andei ontem, foi suficiente para o joelho ontem mesmo. Começa a doer muito. E hoje também, cara, tá doendo pra caraca, sabe? Mas tô sozinho, como sempre. Tô aqui. Tava conversando com Deus. E pedindo a ele, né, cara, só me livre de uma cirurgia. Só isso. Cirurgia não, pelo amor de Deus. Não dá. Não tem condição, cara. Sozinho não tem como passar por uma cirurgia. Não dá. E querem me livrar da dor também, sabe? Porque tá doendo bastante. Hoje tá doendo. Hoje tá doendo mesmo. E tô aqui, né, cara? Na cama. Sozinho, como sempre. No quarto. Tudo bagunçado. Não tem nem como arrumar. Não consigo arrumar mais nada, velho. Hoje tem 35... Acho que é 36 dias do acidente. É só um bate-papo rápido com vocês, tá? 36 dias do acidente e... O joelho continua uma porcaria, cara. E ainda mais com esse resultado da ressonância. Eu ontem falei, mostrei a ressonância na live de ontem. Qualquer coisa, assiste. Tá bom? Tá bem difícil pra mim, sabe? Lidar com tudo isso sozinho. Com o que eu já vinha passando, né, na vida. E agora com essa história do joelho, do acidente. E o que me deixa triste, cara, é que eu tava tão feliz trabalhando, sabe? Com a moto. Tava me fazendo tão bem. Assim, o dinheiro tava entrando, sabe? E eu tava começando a ter um pouco mais de sossego na cabeça, sabe? Com o dinheirinho entrando. E também... Tava me fazendo bem, sabe? O trabalho, porque... É um trabalho que você... Com a moto, você cada hora tá num lugar. E isso vai distraindo a tua cabeça. Vai ajudando na depressão. E vai... Sabe? Aí de repente acabou, sabe? Do nada. Do nada. Do nada, cara. Simplesmente eu fui acertado por trás na moto e jogado no carro na frente. E deu todo esse problema. Poderia ter sido pior. Poderia, eu sei que poderia, sabe? De uma certa forma foi um tipo de livramento. Ai... Véio, acho que fiz gado às vezes quando. De qualquer maneira foi uma forma de livramento, sabe? Mas mesmo assim, sou suficiente pra me deixar inutilizado aqui, sabe? Sem poder fazer muita coisa. Só o básico do básico do básico. Pô, nesses 35 dias eu só varri a casa uma vez. Não por preguiça. É por não conseguir, sabe? Qualquer esforço mínimo que seja, parece demais, cara. Pra mim no mercado é uma dificuldade, entendeu? O mercado é dois quarteirões aqui de casa. Eu tenho que pegar um Uber pra ir lá. Quando eu tenho dinheiro pra pegar um Uberzinho. Quando eu tenho dinheiro pra comprar alguma coisa no mercado. Não tá sendo fácil. Não tá sendo fácil. Mas, cara, é pedir a Deus pra me recuperar. E não precisar operar. Porque senão a recuperação vai ser bem mais demorada, sabe? E essa situação... Tá doendo bastante, tá bem inchado, tá cheio de líquido, tá... Tá bravo. É só pra conversar um pouquinho. Que vocês dê um bom dia pra vocês aí, cara. E... Falar... Valorizem a vida, cara. Sabe? Nunca reclame da vida se você tá bem. Nunca queiram mais. Porque... Você precisa. Eu pensei por isso. Eu tinha tudo. Eu já falei isso com vocês. Eu tinha tudo. Tinha tudo e tinha todos. Só que, de repente, quando você perde tudo, automaticamente você perde todos. A vida, infelizmente, é cruel. O todos, ele acompanha o tudo. E o nada acompanha o ninguém do teu lado, sabe? É assim que funciona. É assim que funciona. Quando você tá por cima, você tem todo mundo. Claro. Tem pessoas que não tão comigo. Porque não tão mais aqui. Partiram. Sabe? Minha mãe, minha avó. Outras pessoas, sabe? Vai ter pessoas que, cara... Quando você tá por baixo, simplesmente abandonam você na vida, cara. Ninguém substitui ver nada. E você na vida é... Isso não é nada, velho. A gente não é nada. É o que eu posso tirar de lição. A gente não é nada. Sabe? Quando você mais precisa, ou precisa ir de alguém, você tá assim. Sozinho. Corra atrás de seus objetivos, mas nunca queiram mais do que você precisa. Porque eu sei que eu tinha tudo. E tinha todos. E eu quis mais. Não por... Talvez por ganância do ser humano mesmo, sabe? E quando eu vejo, eu já não tenho nada. Não tem ninguém... Não sei como é que vai acabar isso. Aliás, eu tava até conversando com Deus aqui. Sabe? Deus, quando é que isso vai acabar? Que acabe logo, de um jeito ou de outro. Se é que vocês me entendem, sabe? Porque eu ficar sofrendo. Eu não tô fazendo coitadismo aqui não, tá, gente? Não. Não é isso que eu quero. Eu só quero desabafar mesmo. Eu já tô terminando. Eu só quero que isso acabe, sabe? De um jeito ou de outro. Vocês me entendem, né? Porque pra viver desse jeito... Porra, cara. Não. Não vale a pena, não. Nessa situação não vale a pena, não. Mas é isso, gente. Pra vocês que estão bem... Façam tudo pra continuar bem, tá bom? De verdade. E sem ganância, sabe? Sem olho grande. Sem querer tudo. Porque, cara... A gente não é nada. Só isso que eu posso falar. A gente não é porcaria nenhuma, cara.